Oi gente! Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Depois dessa viagem aí, desse tsunami do Brasil que eu fui, que eu tive que fazer a festinha, tive não, né? Eu quis fazer, realizar esse sonho aí que foi a minha festinha de casamento, a festinha de um ano da minha filha, tô aqui de volta pra cumprir o prometido, né? Que é gravar o vídeo de maquiagem noturna pra vocês. Na verdade, não nesse vídeo aqui, esse vídeo eu só quis contar um pouco mesmo da minha experiência, como é que foi. Eu até gostaria de ter gravado um vídeo lá pra vocês, mas lá foi muito, muito corrido mesmo. Mas assim, só de eu lembrar, eu já fico toda emocionada, porque, nossa, era uma coisa que a gente queria há muito tempo e aqui nos Estados Unidos, assim, a gente vive muito sozinho, é gostoso. Me perguntaram hoje ainda, uma moça me perguntou se eu gostaria de viver aqui, eu gostaria de viver lá. Eu gosto muito de viver aqui, muito mesmo. Eu acho aqui um ambiente legal, trabalho, tenho os meus amigos, tudo aqui é gostoso, mas o que mais dói mesmo é você ficar longe das nossas raízes, né? Nossa terra, nossa família. Então, eu tinha decidido que quando eu fosse fazer minha festinha de casamento, teve uma época que eu ia fazer aqui, mas acabou não dando certo, porque assim, logo que a gente casou, eu tinha que casar bem rápido, porque pra eu viver aqui legalmente, eu precisava do documento, então eu tive que casar bem rápido na corte, né? Que aí no Brasil, o casamento do cartório. E aí a gente ia fazer a festinha, mas Deus mandou uma surpresinha, que foi a Belinha pra mim, a minha filha. Aí a gente acabou desistindo de fazer a festa, eu falei, olha, foi bom, Deus sabe exatamente como funcionam todas as coisas, né? Eu falei, foi bom que isso aconteceu, porque se eu tivesse feito aqui, nem toda a minha família poderia ter vindo, nem mesmo meu pai iria vir. E dessa vez, assim, Deus nos deu a oportunidade de fazer essa no Brasil, não teve nada chique, não teve nenhum luxo, mas foi perfeito, foi do jeito que a gente quis. E assim, o mais importante, não deu pra chamar todos os amigos que eu quis, mas o mais importante é que tava toda a minha família lá, toda, toda, assim, ficando emocionada aqui. E foi muito gostoso, foi muito lindo, foi tudo muito perfeito, depois se eu conseguir editar algumas partes, eu coloco, assim, uns pedacinhos pra vocês verem. Mas foi tudo maravilhoso, eu fiquei muito feliz, eu não tenho nem palavras pra agradecer a Deus por tudo que Ele fez pra gente. E também, mais ainda, pela festinha da minha filha, que foi um dia antes, né, da festa de casamento. Ai, gente, olha, eu tô chorando, estragando toda a maquiagem que eu acabei de fazer, eu acabei de gravar pra vocês, pra mostrar como que eu fazia a maquiagem noturna. E a festinha dela foi um dia antes também, foi pras mesmas pessoas, só pra família, quem me deram. Eu tivesse tido a chance de chamar todo mundo, mas eu não consegui. Mas eu fiz questão de postar todas as fotos, assim, pra vocês verem, pra vocês compartilharem, assim, quanto foi gostoso. E, assim, vou guardar, são momentos únicos, eternos, e foi no Brasil, que foi de onde eu vim, a minha terra, e com todo mundo que eu conheço. E depois disso, o meu esposo teve que vir embora bem rápido, né, por conta do trabalho dele, eu ainda fiquei mais um tempo lá, curti na minha família, com a minha filha. E voltei essa semana, ainda, faz uma semana que eu voltei, e, nossa, quando a gente volta aqui pra cá, a gente fica com o coração apertado, apertado. Porque eu não sabe quando vai voltar pra lá, né, enfim. Mas foi uma delícia, eu adorei matar a minha saudade do meu povo, da minha terra. Ainda fiz umas comprinhas lá, que eu vou mostrar pra vocês. De maquiagem, eu comprei na... Contei um grama. Vou falar, vou até mudar de assunto, porque eu tô ficando meio emocionada aqui. Ah, e antes de eu entrar nesse assunto da maquiagem, também queria agradecer a todo mundo que assistiu meus primeiros vídeos. Eu tinha feito, a princípio, pra minha prima, né, que ela tinha pedido, mas eu vi, nossa, teve bastante, bastante gente que assistiu e que comentou. E eu fiquei muito feliz com isso, mas feliz ainda por ter ajudado vocês. Essa zona aqui atrás, gente, que eu tô dando uma reformada aqui no quarto, tirei algumas coisas. Acredito, se quiser, as malas vazias que eu terminei de desfazer ainda há pouco, que desde que eu cheguei eu não parei. Eu ainda não levei lá pra garagem, mas eu vou levar. Eu ainda vou providenciar um canto decente pra poder gravar isso aqui. Meus vídeos de maquiagem, ou sei lá do que que eu tô, que eu vou, que eu vou fazer futuramente. Enfim, é... Resumindo, repetindo, foi tudo muito bom, foi tudo muito gostoso. Agradeço a todo mundo que assistiu. Então, eu gravei aí agora mais dois vídeos. Fiz esses bem mais rapidinhas, né? Um acho que tem 15 ou 20 minutos. Acho que nem os dois. Um tem 15 e o outro tem 20. Um eu fiz só os olhos, a parte dos olhos, a maquiagem noturna, que eu tinha prometido antes pra vocês. E o outro eu fiz o rosto. É... Ensinando pra vocês como é que faz, usando a base mesmo, tá? E... Enquanto eu fui lá no Brasil, pra quem não tem acesso às maquiagens daqui, gente, eu fiz umas comprinhas na Contém 1 grama. É... Eu comprei um fluido de limpeza geofacial. Aqui nos Estados Unidos, aqui a gente tem acesso a muitos produtos de pele, a muitos produtos de beleza. E, sinceramente, é... Eu achei... Eu comprei só lá. Nem fui no Boticário. Porque eu achei muito caro. Gente, como tá caro as coisas no Brasil. Sinceramente. Eu não lembro exatamente o preço de cada coisa. Mas esse daqui é um fluido de limpeza facial que eu só comprei porque a moça me convenceu de dizendo que foi considerada a melhor do mundo. Ganhou algum prêmio X lá. E porque vem dos derivados de arroz. Que os daqui não tem. Mas aqui, eu geralmente uso um da Lancome muito bom, que eu acho que eu pagaria mais barato até do que esse aqui que eu comprei. Mas é do Brasil, eu quis comprar. Eu comprei esse. Eu comprei também um... Pela mesma razão, um Prime Facial. Da Contém 1 grama. Também é com derivado de pó de arroz. E diz, diz a propaganda e a vendedora que ele tem um disfarce ótico, assim. Tipo, quando você passa ele, não é que ele vai te rejuvenescer. Ele vai te dar a impressão de te rejuvenescer quando você passa na pele. Eu, sinceramente, usei ele. Não achei que deu diferença nenhuma. Mas, enfim, se alguém usar e ver que for bom, aí me fala. Eu comprei esses dois. Eu comprei um contorno de rosto que eu não usei na maquiagem que eu fiz hoje. Que é esse pó compacto, tá vendo? É a cor... Tá escrito Momentos de Verão Cintilante. Mas eu nem sei se esse é o nome da cor. Também comprei tudo na Contém 1 grama. E, assim, o que me deixou triste com ele foi que, assim, você olha, você vê a embalagem maior gordinha, né? Tanto quanto um pó da MAC, por exemplo, ó. Achei até mega parecido as embalagens. Olha aqui, ó. Bem gordinha. A única diferença é que quando você abre, você vê uma esponja gigante dentro. Só que esse aqui é pó mesmo de rosto e que é contorno, tá, gente? Só tô dando uma ideia da embalagem pra vocês verem a diferença. Olha esse aqui. Esse aqui é só o fundinho que vem de maquiagem. Enquanto um pó da MAC, ó, vem o negócio inteiro. Ele também tem a esponja embaixo, perdão. Mas vem bem mais quantidade do que o da Contém 1 grama e isso com certeza eu posso afirmar. Então, isso me deixou triste. Não é um produto barato as coisas aí. Eu realmente achei caro. Eu espero que seja bom, né? Mas, é... Eu paguei mais 100 reais num pó desse. Num contorno de rosto desse. E os que eu uso aqui, os que eu uso aqui, não é metade do preço, mas é bem mais barato e eu acho que vem mais quantidade. Não foi o que eu usei hoje, mas eu já experimentei ele, já testei pra ver como é que... A diferença é muito bom. Pra quem não tem acesso aos produtos daqui, é uma opção. Só que, infelizmente, eu sou obrigada a confessar que são mais caros que os daqui. Eu comprei isso, eu comprei o iluminador, a mesma embalagem. Não foi o que eu usei hoje também, mas é... Mesma coisa, ó. Só veio o fundinho. São produtos ótimos, eu não vou falar em relação à qualidade. Pra mim, igual. Se você comprar aqui ou comprar lá, a qualidade é pra mim a mesma. A única diferença é o preço. Eu achei aí bem caro, ó, tá vendo? Esse aqui é um da Nars que eu usei hoje. Bem menos quantidade, porque esse aqui é uma paleta inteira. Ó, tá vendo? Esse aqui é uma paleta só de iluminador. Esse daqui vem contorno, iluminador, blush. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vem só o fundinho também, mas R$100,00 um negócio desse aqui. Aqui você paga bem mais... R$100,00, talvez um pouco menos, você paga no Soft & Dijinco da MAC. Que eu já tinha um, mudou a embalagem. Cadê? Não tá fácil aqui pra mim. Não tá acessível. Esse daqui, ó. Não tô enxergando ele daqui, gente. Pro vídeo não ficar muito longo. Eu deixo pra mostrar depois. Mas eu sempre uso ele. Eu já acho que... Não, não usei na maquiagem. Ah, tá aqui, ó. Achei. Esse daqui, ó. Embalagem. Eu tenho dois, na verdade. Esse daqui é um antigo. Mas é a mesma cor. A impressão que eu tenho é que é esse novo que eu comprei aqui. Ele tem menos manchinhas que esse daqui. Mas é o mesmo. É o mesmo. Eu já testei na mão. É a mesma cor. Igualzinho. Comprei na MAC também. Esse aqui você paga mais barato. E olha a quantidade que vem, gente. Olha isso. Você paga mais barato que esse aqui da Contém 1 grama. Que eu comprei no Brasil. Ambos são lindos, tá? As cores são diferentes. Esse aqui é branquinho. Ele tem um negócio mais neon, assim. Sabe? Esse aqui é um pouco mais suave. Mas ambos são lindos. Ambos são bons. Mas em relação a preço. Eu prefiro comprar da MAC. Mas. Eu vou guardar. Porque. Como eu disse. Nossas raízes. Eu comprei isso no Brasil. É. Comprei. Na Contém 1 grama. Então eu comprei. Aquele creme. Comprei o Prime. Comprei. Comprei o contorno. O iluminador. E eu comprei dois glitters. Um. Inclusive eu usei na maquiagem de hoje. Não tem nome. Porque eu joguei a caixinha fora. No Brasil mesmo. Ele é baratinho. Custou 22 reais no Brasil. Aí mais ou menos o mesmo preço que você pagaria aqui. Mas achei lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui é um douradinho. E teve um que eu usei na maquiagem de hoje. Até passei por cima da minha sombra. Que já até detonei chorando. Mas ainda dá pra ver uns brilhinhos assim. Aquele meio bronze assim. Bem bonito. Eu comprei esses dois no Brasil. Eu comprei. Dá Contém 1 grama. Eu acho que foi só isso que eu comprei lá. Mas eu comprei uma coisa no Brasil. Gente, vocês vão dar risada de mim. Aqui, como eu disse. A gente tá no Paraíso das Compras. Eu vivo no mundo do Paraíso das Compras. Que você pode comprar as coisas bem mais barato. Mas tem uma coisa no Brasil que eu amo demais. E que eu achei que funciona muito pra mim. Como eu disse, eu lavo meu rosto com vários produtos da Lancome. Da Lan Roche-Posay. Que eu gosto bastante. Mas tem um negócio. Na verdade, o que eu queria mesmo é o leite de rosas. Mas eu não achei. Eu comprei na farmácia Onofre. E só tinha esse leite de colônia. Mas é a mesma coisa. É assim. Eu limpo a pele. Eu fiz um teste, gente. Eu pego esses lencinhos da Neutrogênio. Que eu descobri que vende no Brasil também. Eu nem sabia. Ops. Tem até um negócio de cotonete. Fiquei grudado assim. Esse da Neutrogênio. Que eu descobri que vende no Brasil. Eu limpo ele. Tiro toda a minha maquiagem. Eu peguei isso daqui no algodãozinho. Eu passei no meu rosto. E ainda saiu maquiagem. Então eu ainda não achei um produto aqui nos Estados Unidos. Que limpasse tão profundamente. Isso daqui. Igual esse negocinho sem vergonha. Que eu gostei muito. E eu trouxe. E quando minha mãe vier. Eu vou pedir pra ela trazer mais pra mim. Que ela vem em agosto agora. Esse aqui é da loção de limpeza. Tempo de amar. Mas é igualzinho aquele leite de rosas. Que é muito bom. Muito bom. Gosto muito. Então eu comprei essas coisas aí no Brasil. Aí quando eu cheguei aqui. Eu acabei comprando outro. Outro iluminador da MAC. Porque eu queria pegar só pela embalagem nova. Ridícula gente. Não tinha necessidade nenhuma. Eu sei. Eu sou louca. Eu sou psicopata. Eu tenho que me tratar. Mas pela embalagem nova. Acabei comprando um. Eu comprei esse blush. Que foi o que eu usei hoje da MAC. Também muito bonito. Lindo. Chama Pital Power. Que é dessa linha Mineralize. Da MAC. Eu comprei esse daqui. Eu não tinha nada da Benefit. E... Não. Minto. Minto. Eu tenho sim. Eu tenho um negócio. Que é igual aquele Prime Potion. Que você passar antes de... Antes de passar a sombra. Então ele chama Potifessional. Eu tinha um da Urban Decay. E eu tinha comprado há algum tempo. Esse daqui. Que também é a mesma coisa. Do... Da Urban Decay. Tão bom quanto. Lindo demais. E eu comprei. Tava na Sephora. Fui comprar um presente de aniversário. Pra moça que trabalha junto com meu marido. Acabei não resistindo. A esse... Na verdade ele é um blush. É de passar no rosto. Só que eu comprei pra... Eu comprei pela cor. E acabei usando como iluminador. Iluminador não. Perdão. É contorno. E achei perfeita. A cor também que é lindo. Que chama Dallas da Benefit. Adorei. 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 Lindo, lindo, lindo. A abalagem assim de papelão. Então... Pra quem é branquinha. Ele é um contorno assim. Ele é meio coral. Então ele não é tão escuro. Quanto os outros contornos. Sabe? Então... Fica lindo. Lindo. Agora quem não quiser usar como contorno. Dá pra usar como blush também. Gostei. Gostei muito. Então assim... Essas foram as coisas que eu comprei no Brasil. Ó. Cheguei aqui. Acabei comprando. Essas outras que eu mostrei também. E eu comprei na Too Faced. Um blush. Novo. Muito bonito também. Depois eu mostro. Eu uso em outros vídeos. E assim... O que eu devia pra vocês. E já cumpri. Que é a maquiagem diurna. Maquiagem noturna. Agora eu vou gravando mais assim... Vídeos com outras cores de maquiagem. Com outros tipos de maquiagem. Caso vocês se interessem. E... Só tenho a agradecer. Muito obrigada por tudo. E... Mais um jeitinho que eu arranjei. De ficar perto aí dos meus amigos. E da minha família no Brasil. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E... O que vocês quiserem que eu grave pra vocês. Em relação à maquiagem. Vocês me dão um toque. Comentem que eu gravo pra vocês. Tá bom? Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.